Curaté! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 As águas tão serenas vai levando o meu amor, e assim ela se pôs, nem de mim se despediu. As águas tão serenas vai sumindo, vai marcar o barulho, e se ela vai marcar o barulho, e se ela vai marcar o barulho, eu pensei que tem razão, o ingrato eu feri, o seu meio do coração. As águas tão serenas vai levando o meu amor, e assim ela se pôs, nem de mim se despediu. As águas tão serenas vai sumindo, vai marcar o barulho, e se ela vai marcar o barulho, e se ela vai marcar o barulho, eu pensei que tem razão, o ingrato eu feri, o seu pobre coração. 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 Obrigado.